A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, abriu inscrições para a segunda edição do curso à distância Fundamentos da Mediação Comunitária. As inscrições podem ser feitas até 21 de junho. São 1.500 vagas para o público em geral, preferencialmente com experiência em trabalhos comunitários. O curso é gratuito e tem carga horária de 40 horas, divididas em 5 módulos, que serão ministrados de 1º de julho a 20 de agosto de 2015. Inscrições no endereço eletrônico mudow.sead.nb.br.enam